Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instantártico. Vamos lá pendurada na parede do quarto. Distrutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida de futebol. Bigas, bigas! Estamos aqui na Lagoa Redonda, mais precisamente no Toque de Bola, na festa do Racha Minhos Solidários, aqui ao lado do presidente do Racha Minhos Solidários, a Prigio Barbosa. A Prigio, que é presidente e foi reconduzido a um novo mandato. A Prigio, fala um pouquinho pra essa rapaziada, fala um pouco do Racha Minhos Solidários do Rassol. A comunidade é um jovem, que trabalha ali há 6 anos, e que é uma forma de esporte no Brasil. A gente tem que dar uma maioridade, a gente tem que acompanhar a gente. E assim, existe há 16 anos, né? e há 15 anos você preside. E assim, qual o segredo de se manter numa economia há 15 anos você aclamar e sempre sempre requerir isso? É uma organização. Nós vimos que, assim, nós soubemos que a lenda da vida, 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 da vida. Mas aí existe um lado de só, né? Eu digo até porque, em solitário, fala um pouquinho pra gente, assim, como é que é que é esse o seu negócio? Você pode me sentir, sem almoço e sempre Através do meu amor, eu ia sopar no mês do cinema Na mentira das palavras Lá por algum lado, só um pai Lá por algum lado E quem nesse acordo Como se fala tudo Eu não gosto de barboosa Que é a presidência do trabalho E a frente da diretoria E essa festa de círculo das pessoas É uma festa de chaveiro É mentira, mas o que não se faz O que não se passa é assim O que não se passa é assim De ver o fim Para ser verdade E se ele é truque de a te Ainda estou te amando Dentes, meu bem, que a gente vai amar, que não quer ninguém amar, que não mais de verdade. Eu vou viver inteiro, e com o seu outro reinofera, eu vou viver inteiro, estou a apaixonar, eu verter o mundo e nunca me donar, que não me vai amar, 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 que não me vai amar. E joga bola, né? É isso aí, vocês com o que eu estou curtindo, as fotos e as imagens da festa. Esse é mais do que eu faço. Bola na trave, não deram pra cá Bola na trave, não deram pra cá Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estadio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Vamos sumir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele teve dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não a garganta que não pare de errar A chuteira peste o pé descalço O tapete da realeza é verde Bando para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol E o meu? Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede O meu goleiro é um homem É de elástico, os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais restam a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra caminhar Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu? Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol De futebol subiu, rapaziada Quero ouvir você! Uh! Bola na rede Não vou levar todos os tra Valley Bola na rede Bola na rede Legenda por Sônia Ruberti